A gente tem um objetivo muito bem traçado, que primeiro passa pelo sub-20, mas a gente não pode deixar de lado a segunda divisão, que também é muito importante. A gente fechou um planejamento de jogo de trazer seis peças para juntar com a molecada do 20. Então, é óbvio que a gente vai condicionar o trabalho da segunda divisão ao que a gente vai conquistar no 20, mas eu tenho certeza absoluta, com o que a molecada vem apresentando dentro do sub-20, a gente vai conseguir fazer um grande trabalho também no profissional.